Mais uma música do Carlos K, sempre ao teu lado, pra você curtir e divulgar, vamos lá? O nosso amor foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom enquanto durou, valeu a pena o nosso amor, imagina que tudo acabou, cada um foi pro seu lado, e eu fiquei assim, pouco apaixonado, mas quando tiver de passar, tem vontade de gritar, e te amo, e quero estar sempre ao seu lado, o nosso amor foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom enquanto durou, valeu a pena o nosso amor, o nosso amor foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom enquanto durou, valeu a pena o nosso amor, lá, 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 Loco apaixonado, mas quando te vejo passar Me dá vontade de gritar que te amo Quero estar sempre ao seu lado Nosso amor foi bom, foi bom Nosso amor foi bom, foi bom Foi bom enquanto durou Valeu a pena, nosso amor Nosso amor foi bom, foi bom Nosso amor foi bom, foi bom Foi bom enquanto durou Valeu a pena, nosso amor Foi bom, foi bom Nosso amor foi bom Pra você do Youtube, um beijo no coração, até a próxima, divulgue Carlinhos Carro, tchau!